olá meu povo olá meu brasil nós moramos num lugar muito seco mas temos o privilégio no centro seco de vir para um lugar fica meia hora de onde nós moramos em Pernambuco né aqui no Pernambuco para quem acha que isso Pernambuco só é seco aí no verão viu é aqui no agresto de Belo Jardim perto de Belo Jardim bem pertinho de Belo Jardim não encerra, olha como é bonito, nunca encerra perto de Serra do Vento né olha que linda aqui é fecha de Serra do Vento é essa planta bonita eu vou mostrar para vocês um pé de pau aqui muito linda, cheio de gomelha, cheio das gomelha, que vai chamar as gomelha, que vai chamar maçambilha bergira, que parece uma sambilha mas não é maçambilha é as gomelha, que eu acho muito bonito e ainda tem mais um tipo de um tipo de um um fachê incendurado, que eu acho muito bonito, olha aqui ó coisa linda aí ó olha aí ó pessoal, olha como é que essa planta cresce, cresce para baixo quantos anos tem uma árvore dessa? mais ou menos, uns 100, é aí, são aves centenárias no caso, é cheio dessas gomelhas, acho lindo isso ó, e a gente tem mais uma planta pendurada só vejo isso nessas terras ó, essa planta cresce para baixo ó, que nem um avelói é, ela cresce para baixo ó, que linda aí ó, olha como é bonita aqui ó, olha aí pessoal vamos acompanhar o povo, a gente vai mostrando aí para vocês pessoal ó, toda a trilha aí, a gente, a gente, a gente vai em busca dos metais né, olha as caixas velhas ali que a gente não encontra, metais, a gente tem malação, tudo que é malação, aí nós vamos lá olhar, o que é que tem lá, o que é bonito, uma saca antiga, coisa antiga, é, aí eu acho que aqui não seca, a vegetação é sempre assim ó, olha aqui a arqueira ali ó, no verão que a gente tá lá e aqui, e tá lá e a gente faz, nós morar ali pertinho, 20 minutos de moto, 20 minutos, só tem folha, a garoba e o juazeiro, manga, mas outras coisas, não tem folha, o mundo é preto, meu dia é que tem a gente não aguentar, é, e aqui vem pertinho essa村, tem até o babassu, lá lá, tem um babassu, lá lá, tá armado bem, tem um babassu, né, babassu aqui né, conheço palmeira, só conheço babassu aqui no, lá gaste Pernambucano e aqui no Nordeste, Só com esse babassu nessa serra. Aqui, ó. E, aliás, tem muito no estado do Maranhão, né? É. Agora aqui, no Agreste Pernambucano, aqui, a Paraíba do Noianda, estado da Lagoa, todo canto, não sei onde tem. Só com esse, nessa serra, só um pedacinho. Só um pedacinho de serra aqui de, vamos dizer, 10 mil hectares ou 20 mil hectares de terra por aqui nessas terras, que tem isso aí. E mais no outro canto eu não conheço. Aqui tem bastante. Os babassus. Aqui nós conhecemos por Palmeira. É. Aqui é papassus.